Ivique São Paulo e Ilia São Paulo eram dois atores globais irmãos e apesar do sobrenome muitas pessoas acham que eles eram paulistas mas na verdade eles nasceram na Bahia mais precisamente em Feira de Santana eles também eram filhos do cineasta Olinei São Paulo que também era baiano Ilia Flaerti Santana São Paulo conhecido como Ilia São Paulo nasceu no dia 13 de setembro de 1963 Ilia trabalhou em 27 novelas e em algumas produções de TV como A Casa das Sete Mulheres e A Amazônia Posso dar uma palavra para o senhor? O que é que é, virado? Eu vim lhe pedir sua permissão para casar com a filha de Bastião Casar? É Também atuou em 12 filmes no cinema, tendo estreado ainda Menino em 1974 em O Amuleto de Ogum E ainda as novelas e séries como As Perigosas Peruas, Irmãos Coragem, Gabriela, Em Nome do Padre e fez um episódio em Você Decide Programa no qual voltou a aparecer algumas vezes, entre outros Seu último trabalho foi na novela Amor de Mãe em 2020 onde interpretou Juarez Silva Entre 1995 e 1997 foi casado com a atriz Patrícia França Nos últimos anos ele estava casado com Cláudia Provedel de Carvalho, com quem teve sua única filha A ver sua exposição, Ilia se pautava por seu dom, mantinha-se distante da badalação do mundo das celebridades Ilia São Paulo faleceu no dia 31 de janeiro de 2023 aos 59 anos A causa não foi informada, porém o ator e amigo de Ilia Anselmo Vasconcelos Falou que ele estava muito debilitado Passou por uma longa internação no Miguel Couto para tratar um grave ferimento no ombro Estava em casa e foi encontrado em seu apartamento pela esposa já falecido Ilia também viu o falecimento trágico do seu irmão, Ivig São Paulo, que também era ator José Ivig Santana São Paulo, mais conhecido como Ivig São Paulo, nasceu no dia 26 de outubro de 1964 Ivig São Paulo foi um ator, compositor, pianista, guitarrista e professor de violão Mas ficou famoso pelo trabalho na TV Ivig São Paulo fez diversos trabalhos como ator Seu primeiro papel em novela foi muito marcante em 1982 em Final Feliz Com apenas 18 anos Ele ganhou popularidade na pele de Rafael, que tinha a mesma idade da trama Mas a mentalidade do personagem era de uma criança de 12 anos Mas o bacana é esse aqui, que ganhou o concurso e agora é o campeão Sua atuação chamou a atenção do público Depois ele participou de outras tramas como Sexo dos Anjos Que interpretou o romântico José Paulo Mulheres de areia como José Luiz A Viagem, Champagne E em Bebê a Bordo fez o engraçado bandido gago Bat Cat O que é isso? Pet Cat, tu nunca ouviu falar? Ivig ainda participou de As Perigosas Peruas Fez uma participação como pianista no Fantástico em 1992 Ele começou a carreira cedo e acabou parando cedo também Ele passou quatro anos longe das novelas Voltou em rápidas aparições em Torre de Babel Estrela Guia e Um Só Coração Em 2006, Ivig São Paulo foi internado já em estado grave Com problemas no pâncreas E não resistiu e partiu para sua última viagem com apenas 41 anos Ivig deixou dois filhos de dois relacionamentos E honra que ele deu o mesmo nome do seu personagem em Perigosas Peruas E Luiz Henrique, além de inúmeros fãs que ainda sentem muitas saudades dele na telinha Na ocasião, o ator teve ainda um velório conturbado A imprensa foi ao local para cobrir a despedida de Irving Mas foi expulsa por Ilia e outros familiares do ator Que estavam abalados com a perda precoce do artista E não queriam jornalista no local Ilia questionou porque a imprensa não deu chance ao irmão Quando ele estava vivo e precisando de visibilidade Col!! Boaática BoaSa Boa 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 Obrigado.